Tô no celular, falando de um par Bebido todas pra poder ligar Perdi o grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco De amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diga a ela, louco, tô, só quero mais Um beijo Tô no celular, falando de um par Bebido todas pra poder ligar Perdi o grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco De amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara, que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diga a ela, louco, tô, só quero mais Um beijo Ai, louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco De amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diga a ela, louco, tô, só quero mais Um beijo Só quero mais Um beijo Só quero mais Um beijo Eu já sofri, já chorei, revirei minha vida Tentei achar a saída Tirar do peito a paixão Eu já andei pelas noites Em busca de abrigo Em murros de ódio, já briguei comigo Já magoei Meu coração Meu coração Eu já peri meu amor Suportei sofrimentos Já sufoquei sentimentos Fui homem demais Eu já andei pelas ruas Perdido no tempo Confuso, arrasado Ferido por dentro Me machuquei Amei demais O que eu senti por você Foi amor, foi ternura Foi um pouco de tudo Foi a doce loucura Foi desejo maior que eu já suponei O que eu senti por você Foi horrível saudade Foi paixão violenta e felicidade Foi a barra pesada que não segurei Que não segurei Eu já peri meu amor Suportei sofrimentos Já sufoquei sentimentos Já sufoquei sentimentos Fui homem demais Eu já andei pelas ruas Perdido no tempo Confuso, arrasado Ferido por dentro Me machuquei Amei demais O que eu senti por você Foi amor, foi ternura Foi um pouco de tudo Foi a doce loucura Foi desejo maior que eu já suponei O que eu senti por você Foi paixão violenta e felicidade Foi a barra pesada que não segurei Que não segurei O que eu senti por você Foi um familiar que eu já suponei Foi a barra pesada que não segurei Eu quero esse amor que desperta as minhas manhas Que traz no brilho dos olhos tanta certeza O que me faz ele sentir o mais forte dos homens Mas é uma dor de cabeça quando você some E me deixa assim chutando tudo pro ar É sempre assim que eu me sinto quando vejo teus olhos Feito um farol de neblina a me procurar Feito um fio embriaga o meu coração É meu elo com Deus minha oração Meu amor, minha vida, minha salvação Que seja bem-vinda mulher que me dá tudo isso Que seja bem-vindo esse amor, esse doce feitiço Seja bem-vindo esse tempo, esse amor tão meu Seja bem-vindo a você, meu presente de Deus É sempre assim que eu me sinto quando vejo teus olhos Feito um farol de neblina a me procurar Feito um fio embriaga o meu coração É meu elo com Deus minha oração Meu amor, minha vida, minha salvação Seja bem-vindo esse amor, minha salvação Seja bem-vindo esse amor, esse doce feitiço Seja bem-vindo esse amor, minha salvação Seja bem-vindo esse tempo, esse amor tão meu Seja bem-vindo esse amor, meu amor tão meu Seja bem-vindo a você, meu presente de Deus Seja bem-vindo a você, meu presente de Deus Seja bem-vindo esse amor, minha salvação Mas meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração Espero que descubre os meus erros, por favor As fases desta carta que é uma prova de atenção Talvez tu não a leias, mas quem sabe até dará Resposta imediata me chamando de meu bem Porém o que me importa é conversar cada vez mais Não sei amar na vida mais ninguém E quanto tempo faz que vi no seu olhar A vida cor-de-rosa que eu sonhava E guardo a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar por ti não reparei Que tu tivesse só entusiasmo Para terminar, amor assinarei Tu sempre, sempre seu Talvez tu não a leias, mas quem sabe até dará Resposta imediata me chamando de meu bem Porém o que me importa é conversar cada vez mais Não sei amar na vida mais ninguém E quanto tempo faz que vi no seu olhar A vida cor-de-rosa que eu sonhava E guardo a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar por ti não reparei Que tu tivesse só entusiasmo E para terminar, amor assinarei Tu sempre, sempre seu Mandei mensagem pra ela Ela não me respondeu Liguei no seu celular A secretária atendeu Resolvi abrir meu coração E falar tudo o que eu senti Na verdade eu me apaixonei Na primeira vez que eu te vi Vou te ligar Vou deixar recado, vou mandar mensagem Pois só desse jeito eu tive coragem De abrir o jogo nessa ligação Porque me deu a esperança de ficar com você Me deu seu telefone se não me atender O que você brincou com o meu coração Resolvi abrir meu coração E falar tudo o que eu senti Na verdade eu me apaixonei Na primeira vez que eu te vi Vou te ligar Vou deixar recado, vou mandar mensagem Pois só desse jeito Pois só desse jeito eu tive coragem De abrir o jogo nessa ligação Porque me deu a esperança de ficar com você Me deu seu telefone se não me atender Porque você brincou com o meu coração Pois só desse jeito eu te mandei Porque você fica com você Ou eu te amo Porque eu te amo Eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo Você fala que tá numa boa, que existe outra pessoa Que o príncipe encantado apareceu Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração ainda não me esqueceu Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Teu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua boca E vai tirando a sua roupa Eu sei, alguém pra te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai O outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Eu sei, alguém pra te amar como eu te amei E já não somos tão apaixonados O que aconteceu O que aconteceu com o nosso amor Quase sempre vai dormir no quarto ao lado Feito caçado Feito caçado Posso ver no seu olhar a incerteza No sofá não tem espaço pra nós dois Me avisa que o jantar está na mesa Mas tá sem fome E só vai comer depois Nosso sorriso Nosso sorriso no portarretrato Me leva pro passado e faz lembrar Que o sonho custava tão barato Mas o coração não quis pagar Ela já não fala que me ama Nossos beijos já não são mais de novela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Tá faltando lenha nesta chama E as vezes que eu faço amor com ela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Nosso sorriso no portarretrato Nosso sorriso no portarretrato Me leva pro passado e faz lembrar Que o sonho custava tão barato Mas o coração não quis pagar Ela já não fala que me ama Ela já não fala que me ama Nossos beijos já não são mais de novela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Tá faltando lenha nesta chama E as vezes que eu faço amor com ela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Não, é só pra cumprir tabela É só pra cumprir cena Só pra cumprir tabela O seu amor até parece amor de novela Você entra e sai de cena Nem me dá explicação Eu fico assim, esperando por você Conto as horas pra te ver Vou vivendo nesta solidão Quando chega a madrugada As luzes se apagam bem a solidão A saudade me apavora Vou a mil por hora em sua direção Sentindo o gosto do seu beijo Passo a noite e eu vejo o dia amanhecer Outra noite passa e a gente não se vê Esse amor de novela já virou a tela do meu coração Então sai de cena, é pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela, atriz mais bela Só me faz sofrer Vou sair de cena, tentar te esquecer Vou sair da sua vida Eu fico assim, eu vou sair da sua vida Eu fico assim, eu vou sair da sua vida Eu fico assim, esperando por você Conto as horas pra te ver Vou vivendo nesta solidão Quando chega a madrugada As luzes se apagam bem a solidão A saudade me apavora Vou a mil por hora em sua direção Sentindo o gosto do seu beijo Passo a noite e eu vejo o dia amanhecer Outra noite passa e a gente não se vê Esse amor de novela já virou a tela do meu coração Entra e sai de cena, é pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela, atriz mais bela Só me faz sofrer Vou sair de cena, tentar te esquecer Vou sair da sua vida Esse amor de novela já virou a tela do meu coração Entra e sai de cena, é pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela, atriz mais bela Só me faz sofrer Vou sair de cena, tentar te esquecer Vou sair da sua vida Eu não quero mais mentiras Eu não quero mais mentiras Eu não quero mais mentiras Olha, eu estou sofrendo Olha, eu estou sofrendo Sem os seus carinhos Vivo por viver Choro 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 em silêncio Cada vez que vejo Você por aí Com alguém Pelo seu amor Eu me perdi E a solidão E a solidão Tenho aqui Tirando um pedaço de mim E na ânsia louca de você Errei pra te perder Sem saber Que eu te amava Que eu te amava tanto assim Volta pra mim Não erro mais Mas esse medo Quando a paixão No amor se faz Não tem segredo Você brincou De me esquecer Eu que vivia Por você E se eu não sou feliz Foi você amor Quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor Quem não quis Pelo seu amor Eu me perdi E a solidão Tenho aqui Tirando um pedaço De mim Que na ânsia louca De você Errei pra te perder Sem saber Que eu te amava Tanto assim Volta pra mim Não erro mais Há de esse medo Quando a paixão No amor se faz Não tem segredo Você brincou De me esquecer Eu que vivia Por você E se eu não sou feliz Foi você amor Quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor Quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor Quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor Quem não quis E se eu não sou feliz Eu não sou feliz E se eu não sou feliz O que é que há? O que você tem? Se entre a gente tá tudo bem Ou será que estou enganado? Dos seus planos já fui descartado Fala aqui pra mim O que foi que aconteceu com a gente? De repente você é diferente Me evitando assim O que é que há? Onde se perdeu? Aquele amor Que você me deu Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser Fá com dó de terminar comigo Mas ter dor É o pior castigo Se é pra sofrer Eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu admito vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha só de mim Não tenha só de mim O que é que há? O que é que há? Onde se perdeu? Aquele amor Aquele amor Que você me deu Não adianta Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser Fá com dó de terminar comigo Mas ter dor É o pior castigo Se é pra sofrer Eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu admito vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha só de mim Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu admito vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha só de mim Eu adianta Eu adianta Que a coragem diz pra mim Que a coragem diz pra mim Eu adianta Que a caia Foi amor a primeira vista Que aconteceu Tá rolando uma história tão linda Entre você e eu Em você encontrei tudo aquilo Que eu sempre quis E em mim você se realiza Diz que é tão feliz Somos dois corpos que ocupam o mesmo espaço Dois corações no mesmo compasso Coisa do destino Pura magia É como a chuva que cai e alimenta a terra É a paz que chega e acaba com a guerra Assim somos nós A noite e o dia O que seria de nós se não fosse esse amor O céu sem estrelas não já desenfou Uma história triste que nem começou Mas já estava escrito Que eu e você Somos almas gêmeas O mesmo querer Tinha que acontecer É como a chuva que cai e alimenta a terra É a paz que chega e acaba com a guerra Assim somos nós Assim somos nós A noite e o dia O que seria de nós se não fosse esse amor O céu sem estrelas não já desenfou Uma história triste que nem começou Mas já estava escrito Que eu e você Somos almas gêmeas O mesmo querer Tinha que acontecer 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 Você fala que não me ama Mas não tira o meu nome da boca Você tem uma paixão doente por mim Admite não seja louca Nosso amor é uma tempestade Não tem jeito de se esconder Sem você morro de saudade Eu não vou conseguir te esquecer Nós somos gêmeos do amor Eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor eu vivo pra amar você O nosso amor é feito do mais puro mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai morrer Você fala que não me ama Mas não tira o meu nome da boca Você tem uma paixão doente por mim Admite não seja louca Nosso amor é uma tempestade Não tem jeito de se esconder Sem você não tem jeito de se esconder Sem você morro de saudade Eu não vou conseguir te esquecer Nós somos gêmeos do amor Nós somos gêmeos do amor Eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor eu vivo pra amar você O nosso amor é feito do mais puro mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai morrer Nós somos gêmeos do amor Eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor eu vivo pra amar você O nosso amor é feito do mais puro mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai morrer No final de tarde eu estava carente Uma nuvem no céu fez chover de repente Você surgiu Feito um presente caindo da chuva Eu pedi carona no seu guarda-chuva Você sorriu Nos apresentamos, falamos da gente E a paixão foi chegando como uma enchente Nos inundou O farol verde se abriu para o nosso amor E hoje nós somos espelho de um casal perfeito Que ama e se odeia e faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 nosso amor Com o capricho da sina Uniu nossos corações com a força de um imã Ai, 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 nosso amor Doce licor da uva Foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva E hoje nós somos espelho de um casal perfeito Que ama e se odeia e faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 nosso amor Com o capricho da sina Uniu nossos corações com a força de um imã Ai, 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 nosso amor Doce licor da uva Foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva Foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva Ai, 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 nosso amor Com o capricho da sina Uniu nossos corações com a força de um imã Ai, 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 nosso amor Doce licor da uva Foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva Foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva Foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva A CIDADE NO BRASIL Amores imortais, não é só na letra da canção Por um seriado cheio de paixão, que a gente assiste na TV As ruas digitais, estão impregnadas no meu coração Vai além da pele, tenho a sensação Que noutras vidas eu amei você Eu desejo ficar reclamando, só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Eu desejo ficar reclamando, só me perguntando onde você está Pensamento ainda não dormi Pensamento ainda não dormi Só você, mas ninguém sabe a senha quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amanheceu e ainda não dormi Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar O que Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar O que Deus quem mandou você até aqui Amém. 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 Mas afinal o que aconteceu, com esse nosso amor, que era tão lindo, quero ter você, de novo comigo, te ver sempre ao meu lado, custe o que custar, vencer todas as barreiras, mas isso nunca acaba, quero ter você, de novo comigo, te ver sempre ao meu lado, custe o que custar, vencer todas as barreiras, mas isso nunca acaba. Amém. 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 Você se esconde de mim Você é dentro de mim Não é amor Tente entender De uma vez que eu não fui feito pra você Se fosse falta de carinho eu entenderia Mas todos os meus pensamentos foram pra você Sozinho eu vi chegar a noite e vi ralhar o dia Ir embora a alegria Que eu tinha de viver O grande amor Não faz assim Você se esconde de mim Você é dentro de mim Não é amor Tente entender De uma vez que eu não fui feito pra você Pare Até quando você quer mandar e mudar minha vida Pare Meus desejos e suas vontades estão divididas Solidão está matando a gente Sufocando a nossa paixão Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Ou seja, você se esconde de mim Alcançado é o meu coração Então pare Não é amor Ou seja, você sabe que eu não fui feito pra você A CIDADE NO BRASIL Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri